Salve galera do canal Só passando pra dar um aviso aí Que eu estou sem fazer vídeo aí Porque tava meio ocupado aí com a bike Da minha tia né, que eu tô fazendo uma reforma aí Porque eu fiz um negócio Nessa bike aqui Que eu vou reformar ela pra minha tia Tá top né galera E eu vou voltar a fazer os rolês Depois É uma bike de uma amiga que eu vou lavar já já Fazer um vídeo lavar não E eu vou voltar a fazer os rolês Depois galera Mas é nóis, deixa seu like Se inscreve no canal e bora pro vídeo Tchau 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 Tchau